LJ, olha de novo! Ventania aqui em Pau Brasil neste momento Bom, o Jotinha antecipou o negócio e está acontecendo A o Tufo, o Tufo, o Tufo Vamos lá Neste momento cai a cajade, isso ali, é que eu vou dar aquela daqui Aqui na minha casa é uma coisa pernilha, aqui na minha casa é uma coisa pernilha aqui ó Aqui na minha casa é uma coisa pernilha, aqui na minha casa é uma coisa pernilha Aqui na minha casa é uma coisa pernilha, aqui na minha casa é uma coisa pernilha Tá vendo lá também o telhado do comércio do prédio de Kleber, arrancou todo e o vento ainda continua forte, um pouco forte aqui, arrancou lá o telhado de Cléia de Archer, que é Clio, não é que é uma telha tipo Eternite com um modelo diferente, não tem muito peso, mas foi arrancado quase que totalmente, depois fazemos umas imagens de cima do prédio da prefeitura, para ver o que realmente aconteceu, está vendo aí gente, a árvore no fundo do quintal de Sueli, arrancou, jogou a mais ou menos 12 metros de distância, a árvore ali em cima, estava ali em cima, e aí jogou para cá, está vendo, e está vendo a dimensão,